Fala galera, Fiat Strada 0KM 2021 Veio direto pra Cartosco fazer a instalação da película de nanocerâmica Nesse carro nós colocamos a película Ultra R Pro G20 No para-brisa, colocamos o G5 nas laterais e no vidro de trás Vocês podem perceber, mesmo a gente estando aqui dentro da loja, cheio de luz O carro ficou bem escuro, ficou com total privacidade Mostrar pra vocês aqui a questão de visibilidade Colocou aqui o selinho, o cliente não esqueceu de abaixar o vidro por pelo menos 24 horas E aí tá a visibilidade da película Para-brisa um pouco mais claro, para-brisa mais claro Vidro lateral mais escuro, G5, G20 Mas a gente consegue enxergar perfeitamente A película tem excelente qualidade ótica 4 anos de garantia, repede até 94% do calor Isso é mais um trabalho da Cartosco, galera Valeu